Repórter Doidão, Jogo na Maraca. Tá começando mais um Repórter Doidão. Tamo aqui na frente do estádio, o Mauro Filho, pra dizer... Mauro Filho, Zé, cara. Que foi lançado o jogo mais esperado do ano. FC Mobile. Já tem pra download. Dia 26 de setembro foi lançado. Eu já tenho no meu celular. E hoje a meta não é de like. É de download. Quantos downloads eles vão fazer, Adalessa? 70 mil! Baixa FC Mobile, tá de graça. Pra iOS e pra Android. É bom jogo, é bom jogo. Eu não recebo um centavo, né? Mas já joguei bastante. Hoje o conteúdo é no entorno do Maraca, tá ligado? A rapaziada que tá vendendo, trabalhando, não é isso, meu padrinho? É isso, meu padrinho. Já solta o verbo aí. Tem uns e outros que tem que ouvir umas paradas aí, tá ligado? Olha, turma. O que tu quer que eu fale? Eu falei pra tu dar um papo aí, sei lá o que tem que falar. De quê, pai? Sobre a gente? Não, tipo, tem vários assuntos que a gente pode tratar aqui. Tu quer que... Sobre puberdade, porque a adolescente já começa a testosterona lá em cima, né? Falou da pele. No talo. Começa a fazer coisa sem capa, né? Isso. O garoto sem capa. Isso. O que tu acha disso? Jogar descalço. Jogar descalço nem pra todos. Hã? Nem pra todos pode jogar descalço. Só pra quem é casado que pode jogar descalço. É melhor, né? É melhor. Pra não pegar o VHS. É verdade. Tu concorda? Concordo. Papo reto aí, rapaziada. Papo de visão aí, ó. Usa aí a camisola aí. Às vezes é ruim. Pô, não é bacana. Porra. Demora às vezes. Vai empurrar mole? Talvez tu tenha que empurrar mole. Mas é melhor tu empurrar mole do que você ficar aí com o pau pingando, coçando. É ruim, viu? É ruim, viu? Não faz isso, não. Porra. Vai, vai, encapa aí. Que isso, casado? É, porra. Ai, caralho. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Que tem que jogar descalço? Não, não descalço. Mas brinca, brinca aí, brinca. Brinca, brinca então, irmão. Não quer seguir o conselho? Brinca. Vai pegar uma mihanca aí, que tu vai pegar uma mihanca, que você vai ficar desesperado, irmão. Tu vai ter vontade de passar o teu peru na lixa e você não vai conseguir. Tá ligado? Só vai. Faz no que você achar melhor. Você não é o dono da tua... Né? Você não é o dono do teu futuro? Então vai, pô. É foda, filho. Não. Pode não. Acorda. Que tem que jogar descalço? Não, não descalço. Pode não. Pode não, né? Eu acho que não. É doença por aí, tá? Gente, tem cada uma que dá. Com certeza. Fica igual um choquito, sabia? Pior do que choquito, amigo. É mesmo, às vezes? Hum, muita coisa. Tem cada mihanca. É. Atenção, hein, homem. Ficar com qualquer uma aí, pode até... A carne queimando. Quer que eu falasse pra tu que podia fazer? Falar pros guarda-paragem, ficar perturbando nós. Fica aqui com ela. Fica por reto também. Deixa a galera trabalhar, pô. Trabalhando, geral, trabalhando. O melhor churrasco que tem do Maracanã é o churrasquinho da tia. Nego não come só um, não. Come dois, três de uma vez. Aí sim, tia. Aqui. É mesmo, não é mentira, não. O pessoal tava falando sobre sexo ali, um assunto que a molecada às vezes... Ai, não tô indo, não tô indo. Não vou me agarradar. Caralho, rolou? Isso aí eu não vou falar não, velho. É, sobre jogar descalço. Dá um recadinho pra Eduardo Paz. Vai lá, vai lá. Eduardo Paz. Tem o maior pau no... Ei! Que isso? Edu! Vai tomar no... Respeita o Paz de vocês. Querendo ganhar um tchauzinho daquele coroa lá, ó. Cadê? Me ajuda aí. Ô, Flamenguista! Dá um tchau! Aê! Dança, dança, ô, comandona. Ó, pendurou as camisas do Flamengo aqui. Tá vendendo... Ele não tá mais fazendo durante o jogo, né, cara? Porque... Não sei se ele fez, né? Se vai além, mas... Ele nunca mais fez depois daquela confusão, né? Cervejinha? Tá saindo muita cerveja? Oi? Tá saindo muita cerveja? Saiu, saiu. Deu pra vender legal. É? E o jogo hoje? Dá um palpite aí. Ah, 1x0 o Flamengo. Flamenguista, tu? Não, eu sou vascaíno. Vascao, porra. Que isso, bro? Vascao, porra. Torceram pro... Os vascaíno não estão torcendo pro Bahia, não? Não, estão torcendo pro Flamengo, porra. Papo reto? Papo reto. Não fuder nós, né? É, porque se o Bahia é do Flamengo, ele passa a gente, porra. Papo reto, irmão. Ih, aí, tá vendo? Turou sabe. Foi 1x0, né? Viajei, então. É isso. Os vascaíno estão com a gente hoje, porra. Aí, Cazé. Agora tu tá só tega, né? Safado, corrupto. Rapaziada, já tô aqui no meu... Arrombado. UFC Mobile jogando... Tomo hard. Caralho, cara. Fala mais hard do que eu, porra. Marocu. Colega, tudo bom? Chega aí, só um segundo. Teu nome? Maria. Maria, tá entendendo nada, né, Maria? Porra nenhuma. Olha lá, olha lá, olha lá. Chute, chute, chute. Gol. Safa! Caralho, foi o goleiro, nem pulou. A seleção brasileira feminina tá aqui também. É o Brasil, turma. É o Brasil. Tô aqui com ela. Ela... Márcia... Márcia... Ivan? Isso. Ivan tá pra poucos amigos. É verdade. Tu tá o quê? Coisando um cafezinho? Sim. Tu estouraria... Qual é teu nome? Márcia. Pô, pelo amor de Deus, cara. Puta que pariu. Márcia, tu estouraria um cafezinho pro teu pai? Que susto, cara. É o quê? É... No caso, eu. É que eu falo assim com todo mundo. Que eu sou pai, que não sei o quê. Você quer um cafezinho? Um cafezinho, pô. Pega aí, mano. É o quê? Não, mas eu quero... Não, mas eu quero pagar. Quero pagar. Eu vou botar dinheiro no bolso. Segura o copo. Até a... Ele é viciado em café, cara. Tô falando. Porque, né? Quem trabalha de graça é relógio. Isso aí. Canal... Dava ele. Mesmo canal lá do... Caralho, moleque. Do... Daquele menino lá do React. Ah, vai tomar no cu, velho. O gordinho do React. Sabe qual é? Tem. Que idiota, cara. Faz a maior festa da molecada e a gente tá fazendo conteúdo pra ele. Olha o café que ele colocou, mó cafezão do caralho, cara. Ah, o meu... O meu âncora, né? Casemiro, lembrei o nome dele. Casemiro. É, pô. Sabe, Toro? E é bravo. Manda um recadinho pra ele, de bobeira. Não, não, não. Aê! Vale o like quando vai. YouTube, pô. Vem. A bateria. Que isso, cara? Ele tá com a carteira de destaque do cara? Obrigado. Aí, teu cartão aí. Tô cartão aí. De bom. Shalom. Muita parte. Aqui, ó. Meu sonho era... Foi mal. Olha lá. Eu esqueci, eu não sabia que tu entrava lá. Ui. Tudo mandou, pediu pra parar. Obrigado, tá? Qual é teu nome? Tô junto. Tô junto. Tchub do... É do Repik. Do... Do Repik. Tchub do Repik. Tchub? Tchub do Repik. Eu achei que tu tava falando que a gente ia pro YouTube. O Tchub é teu nome. É. Tu tem que fazer um canal chamado YouTube. Do Repik. Esse joguinho aí é importante, não é? Tá sabendo? Tô, tô sabendo. É importante. Ah, me desculpa, eu não acompanho todos os jogos. Eu também não. Eu também tô vendidinho. As pessoas que me falam, eu venho e vendo. Eu não sou de assistir jogos. Ah, você trabalha aqui. Trabalho. Você vai vender aí. Eu vendo touquinha, touca do frango. Ah, essa touquinha aí. Deixa eu comprar uma. Comba. Posso comprar uma minha? Tá aqui. Então vai. 15 reais. Eu vou fazer o Pix aqui. Vou comprar uma touquinha com a minha amiga. Pra ajudar ela. A branquinha, a branquinha. Que é bom que suja e depois bota pra lavar, dá trabalho. É bom ter trabalho. As pessoas querem fugir de trabalho, gente. Viva os problemas. Ó o pacotinho que veio. Enquanto eu tô gravando, eu tô jogando, colega. Tem como vocês me darem essa sorte de clicar aqui e ver se vem coisa legal no meu pacote? Ela tá brincando ou não tá? Ela tá brincando. Ela tá de... Pô, por favor, solta. Sacanagemzinha. Sacanagemzinha. Aperta aí que eu tô com a mão ocupada. Aqui, aqui. Dia de combate ao câncer 2020. É isso aí. Não abriu pacote nenhum, né? Só tá recebendo ainda. Revela tudo, revela tudo. Pode revelar. Aí, ó. Jogador aberto aí. Irmão, o que aconteceu? Nosso chefe chamou a gente pra ir pro jogo. Vou fazer uma mídia com vocês e tal, tal, tal. Tá. Não é o patrão, é o chefe do nosso setor. Vou pagar o ingresso. Chegamos aqui 10 minutos atrasado e eu tô no Maracanã. Sabe o que ele falou? Que compra o ingresso aí fora, que eu vou mandar o Pix pra vocês. Sendo que ele falou que comprou o ingresso. Fala aí. Ah, então foi satunzícia. Muita coisa tá maluco, papo de moleque. Maldito homem confianto. Olha, ele ligando, ó. Maldito homem confianto. Ele até ele agora. Bota no avião a voz. Oi, oi, oi. Fala comigo. Cadê vocês? Eu já saí do estádio. Não, tu saiu porque você quis. Ninguém mandou tu sair. Não, não, não. Eu não tô saindo porque eu tô maluco. Sabe por quê? Porra, eu faço uma parada pra gente curtir bacana todo mundo junto. Eu ainda tô saindo como filho da puta ainda. Caralho. Não, mano. Filha da puta não. Nós falamos que tava chegando. Você tem que esperar. Você quis ir embora, mano. Fé em Deus. Vai. Fé em Deus. Falar o que vocês estão passando aqui. Não, nós tá na puta que pariu. Tá em Marte. Caralho, moleque. O bagulho tá pegado mesmo. Não pede pra nós ficar até tarde mais, não. Valeu, valeu. Fé em Deus. Tchau. Porra, que isso que vocês estão muito puto com o... Que isso? O clima pegou legal. Cara, mas isso é papo de moleque, irmão. Não, não vou ligar. Não vou ligar. Não vou ligar. Porra. Pô, vai pro reto. Não precisava disso. Mas o cara mandou mal. Tudo é respeito. Pô, chega lá no jogo lá que eu tô com o ingresso pra vocês. Beleza. Aí, pô, compra o ingresso aí fora. Pô, qual é? Aí é foda. Aí é foda. Tá ligado? Porra, aí é complicado. Moleque, irmão. Foda pra ele falar que foi ruim. O Gerson olha atrás, né? Não vou ligar, não vou ligar. Ah, porra. Agora não vai tomar um louvor. Vou cantar um louvor. Vou tomar um gelinho, então? Vou tomar um gelo. Daqui a pouco vocês relaxam, esfriam a cabeça, pô. Liga pro cara. Não, mano. Não. Aí segunda pena, pede pra fazer hora extra. Rapaz, de hora extra é o cara. Não sou ingênuo. Não, é, não, é, não, é, não, é, não, é, pede, faz as pazes com o cara. Viva voz, viva voz. Viva voz. Pô, vocês foram rude, mano. Pô, cara, eu vou te falar, tô te ligando aqui pra te pedir desculpa, que foi muito rude, muito ignorante com o tio. Vai se fuder, porra. Tô aqui do lado de fora. Caralho, tu saiu por que quis? Então vai tomar no olho do teu. Tô aqui com ele. Mangueira. Tô aqui com ele. Vaguinho, pai. Vaguinho, Mangueira, tô aqui com ele. Que isso, cara? Boca cheia, boca cheia, boca cheia. Aqui, deixa eu te falar um bagulho. É um bagulho que não pode, que é proibido. Não, é, não, isso aí não pode. Outra coisa, como é que tá a panorâmica geral aí pro dia de hoje, desde a hora que você acordou, quando tu veio, expectativa? Quando eu acordei, eu abri o olho e só agradeci a Deus. Amém. Mas não teve jeito. Flamengo é isso daí que vocês tão vendo, ó. Milhares de turistas do lado de fora e eles tão querendo botar facial. E como é que o gringo entra com o facial, que o gringo mora lá na Europa? Como é que o turista vai ficar pra ver o Flamengo? Turista, mas não é turista, pô. Tá preocupado com os turistas? Vou pra caralho, cara. Não, por causa da coven... Pô, preocupado com os turistas. Tá preocupado com os turistas, paizão? Pó, pueto. Pô. Eu não ingresso mesmo, eu sou cambista. Vambora, garota, corre. Bom pra caralho. Quer dizer, ruim. Ruim. Pro... Pro sistema ruim. Bora, tem que chegar na hora. Tem que assistir o Flamengo. Nós vamos mais perder o jogo. Vambora, vai não, porra. Corre, dá um pinote, caralho. Dá um pinote. Dá um pinote. Vai ele de novo. Padre. Tranquilidade. Puta, que pariu. Quilidade. Tranquilo, meu irmão? Tô gravando aí. Ah? A linguiça. Sabe o que ele tava falando? Não. João Diamante, pô. Já gravei contigo. Mentira. João Diamante. O que você fez aquele macarrão que você espetou salsicha no macarrão que ficou uma merda? Com os moleques do... Com o Matheus Canella. Cala a aura. Que isso? Muito aleatório, moleque. Aqui. Pede um jogo... Caralho, o cara tava na equipe de gravar. Não, não. Jogador, então, pra eu mandar uma mensagenzinha no Instagram. Porque eu sou... Jogador caro, jogador mais ou menos, mediano. Caro, caro, caro. Dos graúdos. Dos graúdos. Dos graúdos. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Manda aí. Tem essa moral? Calma aí, deixa eu abrir aqui. Não vem pegar outro plantato aqui, não. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vamos ver se tem essa moral. Ah, ele aí. É esse aqui? Acho que é. É ele mesmo, olha lá. 60 mil. Cristiano Ronaldo. Chama. Pode ver que eu não mandei nada pra ele. Vamos lá. Baixa FC Mobile, senão um carro com isso o filme vai estar em tua porta amanhã. Que isso, cara? Tamo aqui com a guarda, tomando conta de tudo. Muito obrigado pelo teu trabalho. Tá bom. Obrigado pelo seu trabalho. Todo sucesso aí. Os caras já estão me xingando lá, ó. Que isso. Segura a tua ondinha aí, filma lá. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Cara, jogador que é... Cara, mano. O cara fazer isso é sacanagem, mano. Que eu admiro muito as atitudes no campo também, que eu quero um dia cozinhar com ele é o Vini Júnior. Vini Júnior? Vini Júnior. Eu tenho no meu celular, cara. Dá para... Baixa a dor da competição. Papo reto, o que é, filho? Ah, duvido. Aí, mostra aí, moleque. Caraca, o maluco tem mesmo, né? Aqui, por videochamada. Ih, mas o bagulho tá travado. Qual foi? Aí você pensa que é fácil, tá ligado? Eles pensam que é fácil. Não é fácil nada. Tem que botar a mão na massa. É isso. Senão, o bagulho não acontece. Usa como exemplo aí, o seu vagabundo. Ó, seguinte. Chega aí, meu padrinho. Estou jogando esse joguinho aqui, FC Mobile, tá ligado? É. Tem umas comemorações aqui dentro, mano, no match go. Só que eu queria novas comemorações para tentar procurar, tá ligado? O teu nome? Michael. Michael. Tu consegue três pessoas aí para três comemorações diferenciadas? Consegui, consegui. Caô! Vai lá, joga aí uma comemoração qualquer. Feijoada do chefe João Diamante, hein? Alô, atenção, hein? Tu brifou ele, tu brifou... Que isso? Ih, caraca. Pronto, já temos uma. Ah, a carinha dele. Próximo! Essa é uma coisa da Londinha, é Londinha. Caralho, aí, ó. Tacou, próximo, próximo. Taca, limão. Essa? Tá bom? A mais original que teve, né? Aê, ele aqui, ó. Vai lá. Vai, vai, vai. Faz a tua comemoração aí. Cadê? Não é possível, mano. Não é possível. É pub, não é pub. Que isso, cara? É free ser mobile, baixa. Aquela paradinha, velho. Que parada? O quê? Ah! Se mudeu. Ó, os caras. Fala qual que é a merda ali pra mim? Bora vender Heineken, latão. Ó, toma. Bora, bora. Caraca, era publi de cerveja. Tu falou todas as concorrentes, não falou... Ih, era publi? Qual publi? Quer pra falar? É... Vai, então, bora. Antastica? Não. Heineken? Não. Boodoo Ice? Não. Estela? Não. Ih, que negócio é esse? Eu não sei. Ferrou meu vídeo. Vou perder minha... Boodoo Ice? Caraca, eu doidinha pra ganhar um dia, eu não vendi nada hoje. Eu ia te dar uma porcentagem, mas tu não falou a cerveja certa? Ai, não sei, cara. Brahma, Estela? Fala, chiro e pita de Madagascar. Chiro e pica de Madagascar. Pronto, é essa. Acertou, garota. Não vai. Pita de Madagascar. Juro, pica de Madagascar. Coé, Pig. Pronto, é essa. Pô, minha dúvida. Ontem a gente foi comer no restaurante, mano. Aí um cara tava atendendo a gente e o cara não conseguia falar muito bem, tá ligado? Ele não conseguia se comunicar muito bem. Aí o maluco foi chegando, foi falar com a gente. O Pig virou pra ele e falou assim, papai, pô, mané. Aí eu fui abaixo, mané. É essa aí. Acertou, garota. Não vai ganhar nada que essa cerveja não existe. Pode me matar. Essa aí é toda a família, Pig. Chiro e pica de Madagascar. Pode me mandar pro caralho. Pode me mandar pro caralho. Tu acha que seria bom pra humanidade se eu falecesse? Não. Não. Como que é ser bom se você falecesse? Sei lá. De repente eu tô chato aqui. Quem é que você morra? Ninguém quer. Fala comigo. É o fã número um. O fã número um parou o carro no meio da rua. Tá maluco. Não, esse cara tá piroca. Disse que quer tirar foto contigo. Cuidado com esse cara agora, hein. Ele tá doente. O cara parou o carro no meio da porra do Martinho. Os caras quando me vêem ficam assim, calma. Encosta ali, animal. Vai parar o carro no meio da rua. Os caras ficam... Aguanta, município, Paulinho, canetando. Caralho, o cara tira no fã. Fecha lá. É a multa. Caralho, o cara. Tá bem. O que foi que tu falou comigo? Não pense em morrer, você vai viver muitos anos. Não, vou viver. Vai viver. Vamos viver, rapaziada. Todo mundo. A vida é muito boa. A vida é. Dá um conselho então pra esses jovens aí que estão desanimados. Tem que desanimar, o Flamengo vai ganhar. Não, sei não. Vai. Agora o São Paulo saiu, beleza. Mas e aí, o que vem por aí? Vem muito... É aquele negócio de titi, titi... Eu queria o titi, mas é difícil ele voltar. Será? Já veio. É. Mas voltinha. Jesus também maravilhoso. Mas não, velho, não volta. Não volta, ele nem é otário. Me bota de técnico nessa brincadeira. Por que ela não vai pra técnica? Então, sabe assim que... E o cara lá, o cara, o cara chegou pra... O cara chegou pra tirar foto ali, cara. Ele não quer saber de dinheiro? Muito dinheiro. Moleque, ele vai tomar um esporro da mulher quando chegar essa multa em casa. E não estamos falando de multinha barata não, tá? Ele parou o carro no meio do cruzamento aqui, filho. É multa pesada, tá? A gente tá falando de multa pesada. Ele vai tomar uma chamada. Puta que pariu, filho. E enche a mão. Sabe como é que tu motiva a pessoa? Ainda mais com aquela bunda zona de silicone dele. Enchendo a mão na bunda dele, ó. A bunda daquela. A bunda bonita, né? Querendo ou não querendo. Mas ele tem que jogar bola. Não adianta. O que adianta a bunda? É. Senhora sem bunda. Luiz Henrique. Luiz Henrique tem uma bundinha magra e tá jogando legal. Tá jogando legal. Vê a minha bundinha como é que tá. Vê se tá. Gostosinha. Linguicieta, porra. Linguicieta. Gol. Gol. É gol mesmo? Porra. Isso aqui? É, não falei pra vocês, porra. Aqui é Flamengo, porra. Respeita. O jornalismo imparcial. Ó, final do jogo. Ela comprando ingresso aqui. Finalzinho do jogo, né? Vamos aproveitar o finalzinho. Mas que jogo que você tá falando? Não é jogo que tá comprando? Eu sei, mas qual o jogo? Tem jogo de futebol e vôleibol. Ah, aqui também vende de vôleibol? É, eu acho que tá fazendo confusão. Eu tô fazendo confusão. Achei que você tava querendo vir no Flamengo e Bahia. Não quero Bahia, não. Não quero não, senhor. Ih, caralho. Curuta. Vai no vôlei. É, vou no vôlei. Tá? Futebol tem que acarar. Faz a vozinha dele aí. Eu não sei fazer a vozinha. Não sei fazer a vozinha dele, não. Inventa aí, vai lá. É só timbrar a tua voz. Bota uma fininha. Só timbrar. Aí joga, aí joga. Tô aqui com ele. Cavali, cavali. Para aqui, para aqui que eu vou ver o jogo. Aí, mané. Caralho. Pelo amor de foda que pariu. Ah, vai ele. Eu acho que você fudeu. Ai, que bom. Olha aí, ó Que edição, hein Tá aí, mané E tomamos o gol na hora Baixa o UFC Mobile Toda hora o Vasco tem que me dar essa tristeza, mané Caralho, quando eu penso que eu tô esquecendo Eu não tô esquecendo